Bora né bebê? Bora cantar Vão cantar enquanto vocês acham a carne aí, nós cantamos aqui, né? Vamos ver então E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo no seu rosto Dá um gosto de pensar Eu vou ser o céu e a noite inteira pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando De casa a semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Você pode Ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chore quando alguém comenta Não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver E ainda vou além Em uma relação Sei que não vai ser fácil Amar outro alguém E hoje Mesmo separado Sinto que o seu corpo ainda é meu Eu às vezes me escondo e faço de tudo Pra ninguém notar que eu Eu vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofrem Vem as recaídas Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar da memória E nessa fraqueza E nessa fraqueza ter força Pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado E fique na porta pra fora Se eu pudesse te apagar Da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro De nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue a sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída É difícil ouvir você dizer Que foi engano E não sente mais nada por mim Tem outros planos Quem sabe com o tempo Me acostumo Ficar sem você Mas eu sei Vai doer Vai doer Esqueça que eu te amo E eu vou me virando E segue a sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída Não vejo outra saída Uuuuuh Legenda Adriana Zanotto